E aí, cara? E aí, beleza? Ficou sabendo? Sobre o quê? Vai entrar outro alfa aqui. Não vai dar certo dois alfas no mesmo território. Com licença, poderia me informar onde está o alfa dessa escola? Hum... É muito bom te ver, mas parece que vamos ter que lutar. Vamos deixar para outro dia, então. Vocês dois, vamos para a aula agora. Ei, você não pode simplesmente mandar. Tem outro alfa, esqueceu? Ah, mais um alfa. Você é bem corajoso para um ômega, não é? Yuri, vamos embora. Quem é esse cara? Esse folgado do Tatsuyo. Ele é bem chato para um ômega. Mas ele me obedece. Agora você eu já não sei. Uf. Qual é o cara? Você vai me deixar volando sozinho mesmo? Um alfa mais bonito que o outro. Legal. Você parece meu primo. Ah, quem? Jack. Ah, eu estou protegida agora. Um primo que alfa. Bom te ver também. Eu vou falar para sua mãe que você deu em cima de mim. Não faz isso, por favor. Eu te amo tanto, priminho. Calma aí. Cadê seu cabelo preto? Resolvi mudar um pouco. Estava cansado. Esquece ele, Jack. Não consigo. Por mais que eu queira, não dá. Vou te dar um tempo. Eita! Nossa, desculpa. A gente não ia para a aula? Sim, vamos logo então. O Tatsu está sem sorte mesmo, hein? Vamos dar continuidade na matéria de ontem. O que foi? Ele vai mesmo me ignorar. Tatsu, sente direito. Eu já vou embora. Te vejo amanhã, cara. O coração de alguém está acelerado. Parece o do... Olha só, um ômega. O que faz por aqui e sozinho? Opa, opa, esse já tem dono. Fui mal. Oh, é mesmo? Pelo carinho, arruma um amigo melhor. Esse dele te deixou na mão. Eu não precisava da sua ajuda. Tá legal, da próxima eu deixo eles continuarem. E então foi isso que aconteceu. Então você está na mora do Alpha? Sangue de Jesus tem poder. O Alpha deve estar todo caidinho por você. Só não se esquece que você também é um ômega, tá? Tão sentimental com amor. Yuri, não me esquece do meu dever. Eu vi, hein? O outro Alpha indo para cima de você. Foi o Derek que empurrou ele. Para quem surta quando relou um dedo em você, tu estava quietinho. Cala a boca. Vamos para a aula que a gente ganha mais? O que esse cara tem, hein? Cara, você nem parece um Alpha. Sou um Alpha diferente. Desculpa pelo Derek. Tá tudo bem, eu já estou acostumado. E por que esse livro na cara? Por nada é não. Ei, acorda. Ei! Não dá pra acordar, bela adormecida? Valeu. Sai da minha frente. Não gosto do jeito que fala comigo. Que pena, porque esse é o único jeito que eu falo. Posso ficar aqui o dia todo, sem problema. Eu me arrependi de ter te acordado. Você pode me dar licença, por favor? Melhorou. Cadê esse... Onde é que você estava? Na sala, dormindo. Tá bom. Isso é sério, dois Alpha que são amigos. Ai, a gente ainda pode se surpreender muito com esses dois. O de cabelo meio ruxo é gatinho, hein? Mas ele já tem o ômega dele. E quem é esse ômega? Você, né, besta? Eu não gosto dele. Fala aí, cara. Qual das ômegas você pegaria? Tá legal. Desculpa. Seu frango. Você sabe muito bem o porquê. Será que dá pra irmos comer logo alguma coisa? Tá. De preferência, andando. Ai, eles estão vindo. Disfarça. Ué? Cadê aquele... Ele... Ele entrou. Vai atrás muitos Alpha. Vai tomar um banho e me deita. Qualquer coisa na cozinha saindo do quarto já dá pra ver. Ei. Por favor, me fala que você tem algum remédio aí. Você quer que eu minta? O jeito é esperar passar sozinho. Me ajuda, por favor. Não posso. Você não sabe o que você está dizendo. Isso dói muito. Você não fez isso. Ah! Eu nem sei o seu nome. Jack. Ah, depois de tempo que você fala, né? Você que queria, eu só fiz. Eu vou te ajudar. Não chuta, caramba. Isso dói. Eu acho bom você me soltar. Você fala demais, sabia? Eu não pedi sua opinião. Lembra de alguma coisa que aconteceu ontem? Lembro. Seus olhos. Eles... Ficaram vermelhos. Por quê? Você não precisa saber disso. Nossa, desculpa. Vou fazer a janta. Você sabe cozinhar? Mas é claro. Tem roupas no guarda-roupa. Vê se você gosta de algum e coloca. Ah, o que eu estou fazendo? Terminei. Não achei que seu cabelo fosse tão grande. É que eu sempre deixava ele preso. Enfim, a comida já está pronta. Vou tomar banho. Tá bom. Vem cá. Por que o seu uniforme é preto e o meu não? Privilégios de alfa. Mesquinho. Vai lá brincar de lutinha com seu amigo alfa, vai? E aí, seu... É possível dois alfas fazerem... Claro que é possível, seu lerdo. Já entendi. Você gosta desse homem. Não sei como ele gosta de tudo. Cara, nunca mais fala isso. Você deveria ter beijado ele pra ele se acalmar. Ainda sou um alfa. Qual foi, Tatsuyu? Nada. Que sorte, hein? É bom, seu alfa, não saber que ele ficou curado com você. Ele o quê? Jack, nós nem estamos juntos. Mas ele mexeu com o meu, ômega. Meu. Quanto tempo vai demorar pra ele vir atrás de mim? Qual foi, cara? Sério mesmo que você ficou curado com o meu, ômega? Não. Só fingi pra você admitir que ele é seu ômega. Foi mal, cara. Mas você tem problemas pra lidar com o seu ômega. Tudo bem? Tá, tudo bem. Você tá quase sendo alfa, né? Sim, sim. Talvez até a próxima semana eu já vou ter me tornado um. Ah, e você já sabe quem vai ser seu ômega? Sim, eu já sei. É uma pessoa com quem eu mais passo meu tempo. Não brinca com isso. Hum, olha só quem tá com a marca do alfa. Marca? Que marca? Quando o alfa escolhe o seu ômega e o beija, o ômega fica com a marca do alfa. Ah não, meu rosto era tão lindo sem isso. Harry? Quanto tempo, Tatsu. Não vai dar um abraço no seu antigo alfa? Você tem a marca do Jack? O que você tá fazendo com o meu namorado? Nada. Não se intrometra os meus assuntos, irmão. Agora vê se volto para os seus pais. Eles também são seus pais. Não, eles não são. Você sabe que eu prometi todo esse poder. Vai, agora sai daqui antes que eu também te... Seus pais, eles eram alfas dos alfas, né? Sim. E agora você é o quê? Eu entendo o que você tá sentindo. Talvez eu tenha passado o tempo demais aqui. Creio que agora você deve melhorar um outro alfa. Espera! Eu não consegui dizer nada. Cara, você tá estranho. O que aconteceu? Pode prometer uma coisa pra mim? Claro, cara. Fala aí. Cuida do Tatsu por mim. Vou ficar um tempo fora. Não sei quando volto. Então me promete isso. Ele já sabe que você... Sim, ele sabe. E é por isso que eu vou ficar um tempo fora. Ele deve me... Eu prometo que vou cuidar dele. Eu vou ir pra casa arrumar minhas coisas. Falou, cara. Vai sonhando que eu vou te deixar assim. Sem falar com o Tatsu. O Jack tá na casa dele arrumando as coisas pra sair da cidade. Se tu não importa, eu vou lá, tá, amigo? Jack? Eu cheguei tarde demais. O que você tá fazendo aqui? Não quero que você vá embora. Por favor, não vai. Eu quero minha marca de novo. Ei, calma aí. Isso tá errado. O que foi? É que eu não ligo se você é alfa. Você tá bem? Claro. Tô shippando esse triângulo, hein? Quem sabe, né? Ai, eu também quero um trizal. Não quero, não. Eu posso ficar aqui com vocês? Beleza, fica aí com eles. Se eu procurar outro, uma amiga pra mim. Hum. Oh, calma aí. Olá, Cammy. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém.